Fala galera do canal Rully Play Games, tudo tranquilo? Mano, isso aqui quem fala com vocês é o Rully E nós estamos aqui pra continuar o terceiro episódio, né? Vamos fazer o terceiro episódio da nossa série Fazendo as quests E nesse episódio nós vamos para Pandaria Eu parei aqui na missão É exatamente onde a gente parou no último vídeo Eu vou continuar agora Fala com a Madre Bora Madre Falou com a Madre Depois despede da Madre Ó Contaminação tá zerando, hein? Eu tenho o item corrompido pra purificar O pior que eu tenho mesmo Cadê? A gente dropou Isso aqui Custa 5 de Corrupted Mementos Não temos nenhum Corrupted Mementos Pra poder fazer isso, meus manos Infelizmente Agora é isso que a gente tinha ganhado Não era pulso, exatamente Mas eu acho que ele já até despurificou Não, tem 15 de Corrupção Tá, e agora a gente vai pra Pandaria Pra poder fazer a missão, né? É, Coração de Zerod Fala com o Brasil Encontre No Templo de Eluna Esse aqui que a gente vai Tempo de Eluna Em Pandaria Alta Montanha Não sei o que Nossa, quanto tempo que eu não vou pra Pandaria, moçada Espero que não seja longe Espero que não seja longe Pra gente poder dar aquela caminhada Mano, se você tá chegando aqui nesse vídeo Seu primeiro vídeo Eu vou deixar no card aqui do lado Os outros dois vídeos da série, tá? É, que a gente tá fazendo O Pando pra poder pegar A capa do Raffian E tentando É... Preparar as defesas aí Contra o... Nozod, né? Então Deixa eu só pegar o portal Pra Ogrimar De Ogrimar A gente vai pegar pra Pandaria De Pandaria A gente vai entregar a nossa missão O Mogu Galera, chegamos aqui então Já chegamos com o Magni Falando com o Mogu Quem você quer, Mogu? Fala comigo Temos que Nos apressar Os mantíveis Mogu Tolo Essas galerias Pertencem à Imperatriz Nossa Imperatriz Vou morrer Com você Aí Dá dó, né? Aí dá dó do menino Vamos usar aqui a nossa relíquia Aumentar o daninho Ah, repá A gente tem que quebrar Essa entrada do Mogu Os caras trancaram Nossa entrada de farm Esses dias atrás Eu fiz um vídeo Pra gente farmar Aqui na galeria Mogu E agora eles fecharam Nossa entrada de farm O que vamos fazer agora? Mete o pé ali Não é consegue Encontre Meu plan Tem que montar o clã do cara Fala com o cara morto Provavelmente dá uma revistada, né? Ué, mas o cara só morreu Ah, o cara só teleporta, velho Isso é muito roubado Onde que tá o ano? Nossa, olha a jornada Pra chegar lá no andarilho Das lendas show Calma que eu vou cortar o vídeo de novo Vai ser rapidinho pra vocês Galera, até que não demorou Tanto pra chegar aqui não Mas A gente já chegou Perto Nossa Meu Deus do céu Tem três minhocas voando aqui Como é que eu vou Sorte Aqui tá tudo corrompido Olha que da hora, velho Eu entrei no mapa Já teve uma divisão ali De De cores Ah, faz tempo, hein A gente quer localizar um Mogu Que a gente não sabe Que clã que vai parte Ajuda nós Clã dos Mogus Vamos ter que ler livro Quer ver? Nossa, tem historinha Tem até uma dungeon, né, velho Que você vê os clãs Deve ser que o signo pertença a um dos clãs Vamos pesquisar na minha cópia de Os Mestres da Serpente Deve ser best-seller esse livro aqui Pronto, pesquisamos Por controlarem as serpentes e as tempestades Muitos consideram o Zantien o clã dominante Mas os outros clãs discordam Mas não achei nada sobre nosso signo misterioso aqui Vai ter a resposta Está na minha cópia de Poder do Sangue Mano, é sempre assim as missões aqui, cara A gente fica lendo Tem uma missão que a gente fica lendo um tanto de coisa aqui Muito tempo atrás Na época do Pandaria A gente tinha que fazer Os bagulho da capa lendária A gente tinha que vir aqui também Os Dukani contam com poderosas máquinas de guerra Alimentadas pela força vital dos povos que vão conquistando Tem o... Isso aqui não tem nada a ver com o signo Veja se consegue achar uma cópia de Vontade da Pedra Vontade da Pedra Ih, agora Lascou, hein Aqui Jogado Ô, andarilho Vamos arrumar os livrinhos, né Teimosos e orgulhosos Os Baruki animam as estátuas Que se amontoam nas suas ruínas Com os espíritos dos mortos Transformando-as em soldados imortais O signo também não aparece aqui Será que nunca tivemos contato com esses mogus? É um mogu verde esquisito Tem mais um tomo em que podemos pesquisar Me traga uma cópia de Origem dos mogus Tá escondido Esse aqui tá escondido na prateleira No princípio Os mogus serviam os titãs como construtores e guardiões Os seguidores do grão guardião Raden Eram chamados de Rajani É esse estranho No final do Trono do Trovão A gente mata esse bicho Esse cara aqui, né Na verdade a gente luta com ele É tipo uma luta Sem ser até a morte Igual a do Odin Adeus Vou ficar com o andarilho das lendas Pra descobrir o que ele sabe Sobre as galerias Boa sorte com os mogus Agora a gente vai ter que matar Mogu de elite Mogu normal Mogu não sei o que Quer ver? Só vai vendo, galerita Vai ser igual o outro mapa Igual o Odin Mas se bem que tá aqui É mais esse mapa aqui Se for falar pra vocês Ficou bem mais da hora Que o Odin Com esse efeito de Meio de sombra e tal Meio de ilusões de nozode Só não gosta daquelas cobras ali Aquelas cobras Me deu uma desanimada Tem um baú aqui Vamos pegar o baú Se apareceu Pra pegar, né O foda é que os bichinhos Têm aquele Meme esquema Os bichos vão ter aquele Tanto de vida A gente vai suar um pouco A camisa pra poder matar eles Mas a gente vai matar E aí tentar Olha isso, velho Na moral Olha o tanto que esses bichinhos Que não valem nada Já me bateram Não é possível Tá bufado O cara veio pegar Meu baú aqui só Sem precisar matar nada Esse aqui é o pior Tipo de pessoa Só queria dizer isso A pessoa vem Não precisa fazer nada Pega o seu loot Por aqui ainda Não tá tendo a missão A missão que dá Um item 440 Ah, se fudeu Tomou o slow Ali do bagulho Não sei até que ponto Vale a pena pegar Esses baús ainda não Ah, eu acho que o baú Tá dando Aquele item Que a gente precisa Aquela moeda Que a gente precisa Pra poder Não Aqui, ó Visões aglutinantes É isso aqui? É, eu acho que é Essa aqui que a gente Precisa pra fazer O bagulhinho Ogrimar lá Pegar mais um baú Fode que você agra Inimigo até voando Agora, gente Agora fodeu mesmo É, não dá nada não Tem que dar uma Burstadinha aqui Senão eu não vou conseguir Matar essa galera Olha os inimigos voando Que isso, jovem? Aí ele juntou O outro ali do lado Pra bater em mim O banco já vai fazendo A limpa Mano, tá chato isso aqui Cada hora um addon Que dá problema Dá vontade de desabilitar Tudo Escada Até atualizar É O loot vem Vários nadas, né? Mas E aqui como a gente Não tá farmando É, peguei o baú Não Só matei o bicho Acho que eu peguei, né, gente? Tem um trem pra pegar ali Mas eu acho que eu não vou pegar não Vambora Vambora Senão vai ficar muito longo E essas vozes na cabeça Muito da hora, mano Pronto Agora estamos Teoricamente No território Em que devemos fazer as paradas Será que vai ser É, mesmo esquema Eu acho, mano Mesmo esqueminha Não vai ter nada diferente, não Vamos bater numa aqui Só enquanto eu recupero os trem 30 segundos Eu já vou tentar Agrar uma galera boa ali Pra poder fazer, tá? Relatório de patrulha mogu Acho que Na verdade Eu não vou nem Nem bater nesses caras Porque eu ainda não tô com a quest Que é pra farmar as paradas Eu acho que eu vou ter que pegar Esse relatório Levar o relatório de volta Pro andarilho das lendas Aí vem pra cá de novo Essas coisas É quest que vocês estão acostumados, né? Talvez no último vídeo Não tenha dado tanto Ah, tocou o spin Vai na barba Não tenha dado tanta visualização Porque eu acho que galera Todo mundo já fez isso aqui Então, né? Não faz sentido Mas quem estiver assistindo Esse vídeo aí Mesmo que já tenha feito E tal E tiver Mano, já fortalece demais Eu acho que aqui Fui tapeado Se pá Vai dropar, hein? Onde que eu vou achar Onde que eu vou achar Esse relatório, será? Isso aqui pra farmar Meus, mano? É muito bom, hein? Pra farmar uns goldinho É, na verdade não é nada Achei que fosse Pelo menos dropasse um gold Drop é nada Na verdade eu ia falar Isso aqui Pra fazer sozinho É gostoso Porque é meio relaxante, né? Ficar matando os caras E tal Ah, é infinito Eu vou junto com esse cara aqui Vamos, garoto Vambora Aqui, ó Puxa aqui Você não quer bater nos malucos, não? Bater com mais alguém Pelo menos eu não fico tanto tempo Sozinho pra matar um bicho Dropou Ah, moleque Volta no andarilho das lendas Bom, vamos lá falar com ele Irmãos, pensando Por um ponto positivo De ter sido em Pandaria Em Udum Da hora Que a Blizzard revitalizou os mapas, né? Porque anteriormente, cara Aposto que tem até gente Que até hoje Começou a jogar o Odelbush No personagem E nunca veio pra Pandaria Isso aí Acabou que trouxe O mapa de novo Pro jogo Isso aí foi Chique demais Vamos lá, show Tem hora que eu não entendo O que o Magni fala, véi Tem hora que eu não entendo Encontrar os Rajani Vamos lá de novo Pô, é um amontoado De quest chata Porque a gente tem que ficar Voando lá pra PQP Volta e voa E aí tem o risco De passar pelo Minocossu Mas vamos lá Olha que da hora Os efeitos nas paredes, cara Simplesmente eles deram Não foi e simplesmente Pegou o mapa e escureceu Eles botaram uns olhos Da hora Esse aqui eu acredito Que não deva existir Mas que seja Alguma coisa da sua cabeça Tipo, você tá voando E aí fica Você vê as ilusões Você vê a presença Do Nozod Da hora Foi Caprichado Chegamos aqui Nosso destino Opa, já vamos Vamos liberar o ponto de voo Porque não sei o que Que eu não tenho Ô louco, meu parceiro Vim aqui pedir uma ajuda Ô mensageiro O que significa isso? Significa que nós estamos fudidos O Nozod está atacando E vocês estão aqui no escuro E ainda não foram comprar vela É isso que isso significa Deixa a voz da tempestade se guiar Os bandidos começaram a atacar Eu não imaginei que eles ousariam invadir as galerias no chão Ainda falta muito para o próximo ciclo começar Acho que a ascensão da nova imperatriz deu uma injeção de ânimo neles E enquanto isso Os nossos patedores relatam Um exército mogu Se mobilizando ao norte De um tamanho que não se vê desde leite Com a atenção do motos dourado dividido Os mogus acham Que essa é uma oportunidade De conquistar o vale E o mais preocupante Embora o vale tenha sido purificado da corrupção dos chás Ainda há uma sensação de pavor tangível O grão guardião tem falado de uma ameaça perante a qual Estamos impotentes Não consigo tirá-lo desse mal-estar O cara tá na depressão Ai, mano, vai lá Senão eu vou te dar um cacete de novo, hein Igual eu fiz lá no trono do trovão Meu Deus, que deprê, velho Você só está adiando o inevitável Ah, mas pelo menos eu não desisti ainda, né Pelo menos Vamos dar aquele print Pra captura de tela Pra dar o O Chan Da thumbnail Ó, aqui já vem um item, mano Então quer dizer que não Boa, Magne Vamos aceitar a missão aqui Vamos fazer a última parada Pra poder pegar mais um item Pra poder dar uma tigra catiga, né O próprio Império Negro invadiu o vale Raja rápido Antes que tudo seja perdido Retira o que eu disse Tem que farmar de novo Vamos lá O que que é isso aqui faz Uh, boizão Chamou um boizão Nossa, que da hora, velho A gente vai ter a ajuda dos espíritos aqui Mano, olha que legal, velho Caramba, tá aí uma parada que eu não esperava, não Massa Aí, ó, agora aqui tem um baú Esse baú Dá 750 do coração Vamos matar Vamos começar de pouquinho, né, mano Então Interrupt aqui Não vai soltar o bagulho, não Só que eu gastei o boizão Sem inimigo, né Eu tenho que depois tentar juntar um tantão de inimigo E tentar utilizar o boi Ó, ataquei fogo no livro ali Aí tem um ancestral aqui Que tá meio cabisbaixo A gente já dá aquele help E mata outro candango 3% Aqui é igual o outro mapa Depois ali embaixo eu vou tentar Olha a minhoquinha Andando Ah, mas esse aqui não é a que dá desabilita, não Eu acho Meu Deus Meu Deus do céu Vem o Elite de cara Calma aí, Elite Ai, droga Eu ia desviar Só que eu fui fazer outra coisa Vou encher a vida aqui Eu não tô batendo Porque eu tava tentando apertar o botão da Relíquia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você vê que cada um tem uns ataques diferentes Lá em UDU tinha uns ataques Aqueles ataques de sol lá Que estavam dando violento É, mas esse aqui Meio que caiu que nem bosta, né Foi meio tranquilo Eu esqueci de usar o boi nele Agora carregou o boi Esperar dois minutos A gente vai juntar todo mundo Dá ataque de... Da... Da Relíquia Vai dar ataque de... De tudo que tiver direito Matar mais três aqui E vocês são fraquinhos, hein Quem deram se todos fossem igual a vocês Não sei se tá sossegado Já vai deixar... O cara da montaria ali Já vai descendo na cabeça Drop tem alguma coisa? Aí, já tá dando goldinho Beleza 16% Ah, véi É que eu não sei Quanto que cada bicho bate Esse aqui, por exemplo Esse aqui tá um pouquinho mais fraco Mas se tem um que você pega pra bater neles O bicho tem vida pra caramba Aí não tem como fazer nada Aí se tiver vários deles E eu não tiver escudo Não tiver um burstzinho Eu não mato Eu achei que teria Mais players aqui Fazendo também Usar Combina seis fragmentos de Relíquia Vamos ao... Vamos trincar Ah, vamos ao trinket Ah, esses aqui estão... Suavidade 22% já Maravilhoso Aqui tem um... Tem uns que tem uns livrinhos Aqui tem três Tem que tacar fogo no livro Pegar o... Libertar o carinha E dar um estouro 25% Ai, não agra esse bicho não Agro, boa Boa, boa, boa Agra Vamos chamar o bonde então Só não vou chamar o grandão ali Porque o grandão ainda tô com medo dele Se bem que é só ele Então... Vem Cadê os outros pra vir junto? Caralho, interruption não tá funcionando direito não Esses casters da vida, viu Quase que eu fui pro saco e nem vi Vinte e dois por cento Vamos ver se cada um daqui for um por cento Já é... Vinte e trinta e dois por cento Eu tô esquecendo de usar o boi, gente Oh, eu tenho uma dificuldade de usar a skill que fica aqui Que vocês não tem noção Vamos ver se a gente consegue achar um grupinho mais relevante E tem umas quests diárias pra nós pegar aqui Ó, tem quest lá dentro Que eu não peguei De anotações Eu tô só cumprindo o básico Só fazer... Olha aí que legal Esse bicho aqui não é aquela montaria? É o Yulon, mano Que fera Vamos ali pegar aquelas missões Porque ficar chovendo no molhado aqui também Sem fazer missão É foda, né? É complicado Ai, saudade das David Ó, dá uns bagulho louco Isso aqui, ó É exatamente isso mesmo que a gente precisa Era essa moeda aqui, ó Visões aglutinantes Temos que pegar bastante pra poder fazer as paradas Só fazer missão, mano Só fazer missão É perder um tempo aqui, né? Ó, o cara bateu ali E como ele bateu, eu vou ajudar ele a matar Porque aí já ajuda Mas, mano, vamos agrar aqui, ó Ah, como eu queria ser um DK agora pra puxar Ô, bosta Queria ser um DK pra puxar esse cara Ó, o Warlock Igual eu, sacanagem Eu deixei ele lá sozinho com o bicho Boa 44% Tem outro cristal ali em cima Provavelmente vai ter que salvar aquela bait ali também Caramba, é muita coisa, velho Tô me lembrando um pouco do Final Fantasy Quando você pega aquelas missões de... De... É como se fosse facções, né? Das raças lá A gente começa a fazer no mapa Pra poder farmar E você faz nove missões, mais ou menos Ai, meu Deus do céu Agro O cara ia castar um trem ali Tinha que dar um stunzinho nele E se for parar pra ver também É um negócio legal Porque tem um certo nível de dificuldade Não é aquele negócio que a gente vai ficar matando os bichos E GG tá morto Ó, você tem que se preocupar ali Ah, a hora que vai dar um interruptzinho Alguma coisa Nossa, eu vou dar um stun nele aqui E vou usar a Relíquia Porque, pelo amor de Deus Morre aí, velho O Adam dá aquele Bugs Dá uma curada, né? Antes de pegar o próximo grupo ali Ah, agora... Agora eu tô com o Burst Dá pra enfrentar dois Eu acho, né? Eu tô arriscando aqui Eu acho que quando acabar a minha asa vai doer Dá um stun nesse aqui Só pra eu evitar de tomar um pouco de dano Meu Deus do céu Meu Deus, cura, 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 cura Não botei fé no dano Interrupt Não adianta nada Porque... Stunzinho pra ficar safe Tem que bater igual um animal, né? Ainda bem que pelo menos chegou um menino aqui pra me ajudar Gastei à toa Elemental aprisionado Era um objetivo Já tá sorto Tem um... Pandaren cativo libertado Tem um negócio ali pra fazer também Será? Vamos... Ah, não Pandaren cativo libertado é esse? É esses aqui, ó Esse aqui é facinho Achei que fosse um... Um elite Alguma coisa do gênero Facinho nada, velho O bicho é 120R Nossa Ó o... O Rick mandando um salve pro patch 8.3 Tamo junto, meu parceirinho Obrigado aí por assistir os vídeos Acho da hora essa galera que vem comentar aqui Que me vê jogando e já adivinha que eu tô gravando E manda um salve Valeu, mano Um salve Tá salve Mas esse aqui é o bicho da estrelinha, né Tamo matando o bicho da estrelinha Só que ele sumona um monte Vamos puxar aqui um... É Ele poderia ser mais forte Esse aqui foi easy Manda mais desse, Blizzard E eu não usei o boi Pegar esse aqui também Purificar E esses purificar dá tudo ponto pra poder pegar o trem E agora ficou bom Vamos usar o boi pra ver como é que é Por que que eu não tô usando esse boi? What the fuck, mano Foi uma só, cara Como eu tô desperdiçando o meu potencial Esse bicho aqui, eu acho que tá Ele tá me aprisionando Não tem igual Aí, já podemos voar mais uma vez 10 mantígios da colmeia funda mortos Carníferas abatido O que que é carnífera? Vamos procurar, né Olho do império Olho do império Olho do império Corruptor Corruptor O cara matou aqui O cara matou aqui Eu vou vir aqui pegar Ah, ele pega e some, mano Vou pegar aqui Rapidão Concluímos o baú Mostre a eles Por que seu nome ecoa Pela história Ué Onde será que vai pra fazer essa bola aqui? Ah, maravilha Tem uma mina aqui ainda Pra gente entrar e morrer Soterrado Peguei um trem ali Taurian é muito grande pra esses lugares Oh, aqui é a saída Pra esses lugares Mas tem gente explorando Tem um void ali só na caminhadinha Só no jeitinho faceiro de ser Então vamos nós dois, meu brother Tô contigo e não abro Boa Um de dez É esse aqui mesmo Que é pra matar Da comeia Vamos puxar o grandão, hein Warlock Você está preparado? Are you ready? Bate aqui, Warlock Nossa, mano O cara não é parceiro, hein Um parceiro desse Um parceiro desse Não deu nada Nossa, aquela área que a gente enfrenta um boss na raid Ah, basicamente a gente está dentro da raid, né? Aqui Olha como é que interligou as paradas Ficou massa, mano Ficou massa Dá pra fazer alguma coisa aquilo ali, não Tem os man... Ó, da hora, mano A gente está relembrando muita coisa aqui do Pandaria, né? Os mantidios Poder matar mantidio que esteja no nosso nível mais uma vez Aí tem a raid A gente meio que entrou dentro da raid aqui Aqui é um lugar que a gente matava um boss O andarilho das lendas O Cho Que é um caboclo que a gente não via faz um tempo Que eu não via, pelo menos, né? Não sei se ele apareceu em alguma coisa mais específica Mas acredito que não E eu acho que fechou Cara, tem um mosquito voando no meu braço aqui Mas ele está incomodando por causa desse calor Que os senhores não têm ideia Bom, aqui a gente terminou Então falta três Pandaria em Cativo Liberto E as carníferas abatidas Eu abati três carníferas, mas eu não sei se não tem mais carnífera Da hora, da hora Os caminhos Os caminhos estão diferentes, mas são os mesmos Muito Ou muito Ah, velho Na moral, cara Esse petzinho 8.3 Na minha humilde opinião está de parabéns, viu? Bastante coisa para fazer Dá para farmar Dá para brincar bastante O triste é só quando vê uns bichos aqui que não tem nada a ver Mas aí o O Hunter foi brother Não é igual o Warlock não Que largou nós matando um bichão maior que nós Olha lá O bug do Adam Deixa o Warlock morrer Deixa o Warlock morrer Porque o Warlock Warlock é do mal Já dá um Hadouken aqui para poder ajudar o parça Está ajudado Agora a gente já tem o boizão Vamos usar o boizão nessas carníferas aí Que eu não sei onde que estão Aqui a gente já vai salvar O trem Ah, mano Mas tem que matar O foda é que a gente tem que matar o cara mais chato, né? O cara mais demorado Aí vem esse corno Me ajuda a matar aqui, ô Ah, filha da puta Arrombado, velho Mano Eu vou Ah não, dá para pegar aqui? Será que dá para vir na Na surdina? Quato Vamos lá Ah, se eu tivesse de hug aqui, gente Ia ser um prazer fazer essas quests sem matar ninguém Infestação viva 3 de 10 É isso aqui, ó Ah, então Então vai ser de boa fazer essa missão Então uma coisa está acabando, manos Quem está falando Ah, o Rui O vídeo está muito longo Não está não É missão Todo mundo tem que fazer Senão não tem como ir para frente Em off, galera Em off desses vídeos aqui Eu estou fazendo Tirei o fone para eu me ouvir falando Para não ficar berrando Eu estou fazendo O Zandalari Para poder liberar o Troll Zandalari E também estou fazendo O O O voo Então todo dia eu vou lá Dou uma farmadinha nas reputações Meu brinque enroscou Não, enroscou não É, eu estou fazendo Dando uma farmadinha nas reputations Falta um pandarim E as carníferas Não sei como é que estão Falta um cativo Vem cá, cativo Cachoro 6 de 10 Já vou matar mais 3 aqui O bom é que ela vem de grupinho Vem casar amiga Já casta aqui um Isso aqui, mano Para vocês É importante, tá? Usar essa retificadora aqui É importante Para vocês poderem limpar os trem melhor O que é isso? Fez uma poção Restaura O ponto de vida Olha que da hora Vem um olho E o olho você abre ele E faz uma poção Temos que salvar um cachoro Que não tem Tem uns tentáculos ali De anime japonês Aqui tem um trem Aqui tem um negócio O que será que é esse negócio? Opa, tem um cativo aqui Mas a gente vai ter que Nossa, tomara que aquele cara não esteja aqui Boa, já mataram Então ele ia estar aqui de novo E a gente ia suar Beleza, 6 de 6 Aqui, já termina Já termina outro aqui também Que já tem as carnívoros aqui Do leve Maravilha De viver A bursta Para nós terminar logo Não é tão demorado assim, né? Coisa que se a gente senta um pouquinho aqui Para fazer Com carinho, atenção Amor E coisa vai Não vai na frente Vai na É estranho esse bug, cara Só parece Às vezes Eu vou desabilitar A maioria dos addons Que a gente não está utilizando No próximo vídeo Isso aqui Tá tenso Aqui tem um trem O que será que tem aqui? O que será que tem Nesse buraco? Mas não é missão, né? Se eu for ali agora É aqui? Prova da tenacidade? Troféu do conquistador Eu estou achando Que não é aqui, gente Mas eu estou com um pressentimento Que não é aqui Eu vou ter que matar mais bicho Ah, não Vamos embora Vamos entregar a quest lá Senão o vídeo vai ficar enorme Vamos lá entregar Pegar nosso item Ver para quanto que a gente Solve nosso item em level E depois eu vou ver Troféu do conquistador Ah, teoricamente Tem uma escada É o que dá o item 430 Só que o meu mapa Está estranho Ele não está mostrando Ah, por exemplo Eu clico na missão Beleza Águas do poder Se eu entrar aqui Ele vai mudar o nome do mapa Eu estarei em águas do poder Eu vou matar esse primeiro conjunto De bicho aqui Só para poder descobrir Se é aqui ou não Que mosquito chato Deu bom que essa relíquia ainda me deu uma curada Eu acho que é aqui Porque o minimapa está mais ou menos parecido com o que eu preciso Então vamos aqui Mas não é aqui que eu desci com o arlock Aquela hora Não agrei Ó, profissional de DPS Galera, me chame para fazer as As mythics Ó, ó, ó Ó, jogando de rug Nem sabe Mentira Agrei todo mundo Só acho que tem o buffzinho Para dar um damagezinho Ou eu tenho que ter o boost O burst dele, né Oh, mas que cacete Diado Ou eu tenho que ter o burst dele Ou eu tenho que ter pelo menos A hit Coisa aqui Como é que chama? Feixe concentrado, né A R Eu tinha acabado de falar o nome dela R R R Foda-se, agora fugiu o nome mesmo Ali tem um trem para pegar Vamos ver se a gente consegue E depois eu vou tentar Chamar O O apitinho, né Mas aqui dentro eu acho que não tem apito Tem que usar a A pedra do regresso Será que a pedra do regresso funciona? Não está aí uma coisa que a gente pode testar Aqui tem um Elitezão 122 Olha o baú ali no meio Como é que eu vou chegar naquele baú? É, mans É, mans Ó, eu tenho a A relíquia E tenho o A retificadora É a retificadora que chama isso, né Agora eu esqueci Mas não está escrito Feixe concentrado Vamos chamar de feixe concentrado Então eu vou tentar Entrar ali no meio E fazer uma loucura Qualquer coisa Eu aperto o escudo Vamos lá Loucura Na doideira Agree o bonde Meu Deus do céu Já vou dar o escudo Que eu fico medo Já vou dar a asa aqui também Escunzinho Asa Onde vocês vão? Estão escorrendo Porque eu usei o escudo, mano Só aqui dentro Está parecendo Ride Dungeon Isso? Meu Deus do céu Agora eu não tenho o que fazer mais Está começando a chover Eu tenho que terminar o vídeo Senão vai cair Igual caiu a live da última semana Meu Deus Se cura Eu acho que eu estou fudido Eu acho que eu estou na merda Ai, o E O E carregou Glória Lay on hands ali Deu para usar Vocês não contavam com a cura Do paladino Meu Deus do céu Eu tinha que curar aqui Antes de entrar nesse trem Esquisito Estou com medo Vocês estão com medo? Mano abaixo Pega o baú e vamos embora Ia ser ruim Se eu tomasse um dano Aqui nesse lugar Né? Nesse Aqui nessa energia Que está soltando aqui Pá Bora vai Estou muito longe? Ah, não Requer relíquia amaldiçoada Ah, mano Como é que eu perco essas coisas? Eu não sei Será que eu tenho que matar uns elite? Aqui onde tem aquele Como é que chama? Mercius Mercius Alguma coisinha Aquele boss da água Que sai aqui É mesmo É bem aqui Esse cara leva os 122 Mano Será que se eu der um Uma muqueca nele aqui Ele vai Ai, eu nem arranho ele Vai, touro O touro não deu dano Nossa senhora O touro agrou lá atrás É isso aqui Manos É só Capetezinha Mesmo É isso aqui Capetezinha Só corre Corre Negada Eu acho que acabamos Né? Tirando a missão Principal Ataque O Império Negro Quatro Jardins restantes Campanha Do Império Negro O Doom O Doom tem que matar 25 negros Paladino Mas morra Será que pra continuar A história Eu tenho que matar Aquele cara ali? Cara Eu vou lá mais uma vez Let's go there again Vai que tem uma galera Batendo no bicho lá E eu tô Me moscando, né? Não tem um olhinho Pra poder chamar aqui não Vamos Vamos bater nele, xamã Eu sei que você quer também Eu quero Nós queremos Tô matando, galera Tô matando Precisamos que chegue mais Uma alma caridosa Pra matar esse cara Level 122 mais Meu Deus do céu Ah, eu vou usar a bolha Foda-se Se liga aí, xamã Tá pra você A bancada dele é muito forte, velho Não tem nenhum tipo de coisa Pra usar nele, não Meu Deus do céu Ele virou um Pokémon aqui Ah, velho Agora que eu não vou mandar mesmo Estuda Pelo amor de Deus Fica imune Faz alguma coisa Ai, esse skill procurou Procurou A curinha procurou Ai, agora eu vou tomar uma Meu Deus, xamã Olha o boi Eu vou usar o boi Nem que seja a última coisa Que eu faço Ah, usei o boi O boi vai agrar lá atrás Vou voltar Calma meu boi Meu boi Ah, ficou muito estranho isso Calma meu querido Meu boi Vai tomar no meu cu Xamã Xamã Bufa aí Faz o que você tem que fazer Segura Tô precisando de um boss de raid Essa tristeza aqui Ai, mano Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Pra utilizar Eu tenho meu falcão Falcão filho 900 de agilidade Se os pôs não funcionam pra nada 5 standard Ai, foda-se Então vamos Vem só você Vem Vem tranquilo Falcão Bate aí Caralho O cara já tirou de mim O agro Não tem importância É melhor É melhor que eu aproveito O desempenho Já vou puxar um escudo aqui Porque o escudo é importante Será que já chegou mais alguém? Acho que não chegou não O cara já chupou no pet Agora a gente tá batendo Agora conta 3 Meu filho Conta 3 Você não aguenta Deu interrupt Porque o interrupt é importante Acho que é por isso que a gente morreu na outra Eu e o meu boy ali Falecemos Porque não deu certo E aí Meu menino Agora você não aguenta não Agora o pet do hunter Tá tancando Ah não Quero criar um hunter Quero criar um hunter agora Nem fodendo Agora que a gente tá em grupo aqui A gente já vai ali no meio E Ai meu Deus Vai transformar no bichão Transformou no bichão Não tô tomando dano Aí o paladino ficou livre Livre pra dar o turbo Max demo Ó o hunter tá batendo infinito E além também gente Meu Deus do céu Ó o pet tomou um fear esquisito ali E já agrou um bichinho Ó o bichinho acredito que não tem nada a ver não Mano o HP do bicho cresceu Parecia que tava acabando Mas agora parece que aumentou de novo Ih virou em mim Fudeu Virou em mim Chama o pet Manda o pet Meu Deus do céu Meu Jesus amado Tomei um fear Almost dead Almost Puxa a asa mais uma vez Tenta sobreviver Eu não tenho nada que me coisa Isso O pet O pet O pet O pet tauntou Ai meu Deus O pet tauntou É esse fio que o pet tomou aquela hora Que judiou dele 23% Se a gente agrar aquilo ali Fudeu mano Vem pra cá Traz ele pra cá Traz ele pra cá Traz ele pra cá Se a gente agrar aquilo ali Tamo Eu só não quero morrer Por favor Mano é foda Ele fica mais difícil Vamos lá Se o cara conseguir fazer o pet dele Segurar a onda Mano que bicho tenso Cara Quando você estiver jogando com os amigos É mais de boa Mas quando você está jogando assim Tem que depender de uma galera Que vem e tal Mas eu acho que agora A gente vai conseguir reviver E vai matar ele Se é que a galera já não matou Ele está no fimzinho Deixa eu dar um hit Deixa eu dar um hit Ai Deu um hit Boa Nunca duvidei Ó Vem uma perneira Caçador Xamã Caçador Xamã Como será que abre aquele baú ali Tem um outro baúzinho aqui Será que ele Pode ser que tenha chave Será que eu consigo mandar pra outro Acho que eu consigo Se for vincular da Blizzard Nossa maravilha Um dia quando eu tiver um Xamã Eu já tenho um item Eu ia passar pro Mano Com o Candanga Lima Não sei se aqui é Cadê a chave desse baú Aceite meu recente É mano Nós não sabemos As cor Vamos chegar aqui então Chegando E pedir pro Xamã Ajudar nós Acho que ele vai ajudar O Xamã é gente fina Gastar aqui nossa Olha o dano Só que eu agrei um a mais Não precisava Não contavam com a minha estúcia Gente boa Gente boa né Gente boa É gente boa pra carai Aqui não dá pra você ficar batendo em um monte de bicho Sem Sem ter um cover não Mano O bagulho é louco Ih Adon Tá foda hein É mano Baúzinho Amaldiçoado Trollador Não sei Como fazer Mas a missão Não é no meio A gente tá aqui ó A missão é lá na frente Então eu tenho que continuar Ou pra lá Não A gente desceu ali Então a minha missão É aqui Mas ali é outra saída Não aparece o mapa Tô num negócio pra ver o mapa Mas a seta tá aqui ó Ataque Império Negro Será que é ali? Será que tem algum roli para nós? Tem um cara pra falar Aqui ó Aqui tá marcando Se está marcando Opa Maravilha 120 mais Mandamos os caras A missão é aqui né Esperar o xamã vir aqui E aí a gente Acho que Together Tem que passar o baú E vir reto Que aí a gente Mata esse trutão Aqui Vilrax Fala Vilrax Boa meu mano Só isso que eu precisava Pau Chegou o xamã Meu brother É da hora Mano é da hora Fazia tempo que eu não falava Com um desconhecido Pra fazer alguma coisa E aí o zinho Sempre Com a possibilidade De fazer amizades Mesmo que é a pessoa Tila que matou Nos bichos sozinho Dá um raducão aqui Dá um trinket Aumentar o atributo primário A asa procurou Já manda a bala Esse aqui foi Truliz Perto daquele outro Que a gente matou Boa xamã Meu parceiro Boa demais Caralho velho Olha isso Que foda Mano Olha aqui Véi Não Eu tive que Ó Tô voando aqui de boa A gente tá vendo O sendário de pandária Normalzinho Se liga Se liga Naquela estatueta ali Ó Vou chegando aqui Vou dar um zoom Tô voando Nossa Que da hora Mano Que louco O bagulho O fungo Grudou na cabeça Aí ó Chegamos aqui Com o Haden Ô veado E aí Já ficou animado De novo A gente consegue Olha aqui Consegui matar um bicho Lá embaixo Das galerias Lá E tava foda Vai me dar um machadão Não Vai me dar machadão Nada Vamos escolher aqui Agora o que a gente vai querer Um elmo Uma ombreira Show de bola Não é feia não Mas não me agrada muito Esse cinza Ah o set é meio bosta né Mas é um set de leveling Do leveling E vamos dar um up aqui No coração Mais 1500 pontos Mano Deixa eu ver Que é meu Que tá mais fraco 420 Vai pra 430 Ah ele já fala ali ó Mais 25 Ah 405 Mais 10 Mais 10 Tanto se eu pegar A ombreira Quanto coisa Eu vou ter um aumento De 10 Não aqui Eu vou ter um aumento De 25 Então vamos pegar Um peitoral né Não vamos ser mané Então todas as instalações Titânicas de Pandaria Estão conectadas Barbaridade Não faz sentido Ficar parado Enquanto o mundo Acaba Vamos para o palácio Mogulshan Bora palácio Mogulshan Esse poder Empyreo é muito bom Manos Eu não consigo ficar sem ele Porque é o que faz A tempestade divina Procar toda hora Depois eu coloco Isso aqui Mesmo Esse Adam Power 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 Azerite Power É bom pra caramba Você vê mais ou menos O que é bom Pro seu personagem Sem você ficar lendo Você vai pela pontuação Aqui E aqui Whatever Na casa de você Receber escudo Eu receber dano maior 10% do seu mágico Ponto de vida Você ganha 162 de evasão Acho que gerar um escudo É mais interessante Bota mais cinquinha Aqui que é pra subir O item level Mais um pouquinho Foi pra 435 Maravilhoso O nosso paladino Foi pra 424 Hoje O vídeo tá meio gay O vídeo tá meio esquisito Porque Eu falei meu boy Lá sem querer A gente tá 424 De item level É complicado Não que eu seja É Como é que fala mesmo? Como é que é a expressão Quando você não gosta de Homossexuais Eu não tenho preconceito nenhum Na verdade Eu não tenho preconceito Com nada nessa vida Mas Tô me achando Meio gay hoje Beleza mano Brincadeira As apartes aí Sabe que eu Respeito todo mundo Gosto bastante Da comunidade De World of Warcraft Todos os gêneros Eu acho bacana também Um outro jogo Que eu jogo Dead by Daylight Que tem muita gente LGBT E mano É só gente boa É só nego gente boa Jogando a parada É top Acho muito válido Beleza? Todo mundo jogar junto Tamo junto Valeu Um salve aí pra galera LGBT É nóis Obrigado por acompanhar o canal E vamos aqui falar Com o Darilho das Lendas Tchô Só pra ver Se ele tem um trem Aqui pra nóis Fala Tchô Olá Me dá um item Ele vai me dar um baú mesmo 750 Isso Pô Ai meu Deus do céu Velho Que Manos Que sorte Que a gente tá nesse vídeo Meu Deus Olha aqui É Eu não Eu peguei a cabeça Né Peguei a cabeça Olha lá Eu peguei a cabeça Ou eu peguei a ombreira Eu peguei o tronco Peguei o tronco 435 Aí o próximo item Que veio Foi 430 Então já subiu Pra 425 Nosso item level Maravilhoso Tamo progredindo Aí ó Cês queria Cês tava falando Que iria ver Progressão de Char Cês quer Cês quer Nossa eu botei poder Impírio de novo Maravilhoso né Essa última quest Eu não vou fazer agora não Porque é quest diária Também né Pra poder farmar Os trenzinhos lá Pra poder fazer As paradas semanais Em Ogrimar E Vento Bravo Então Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Manos Foi um vídeo muito maneiro Um vídeo muito divertido De se fazer Eu confesso pra vocês Que eu comecei o vídeo Um pouquinho desanimado Mas o desenrolar Tanto da história Quanto do nosso papo Foi me animando Pra caramba Tá vendo É por isso que eu gosto De gravar vídeo Aqui no Youtube E é por isso Que eu gosto Da companhia Da opinião de vocês Do like É lógico né E se você não é inscrito No canal Se inscreve meu parcerinho Você tá perdendo Beleza Então Tamo junto Aquele abraço Valeu Um ótimo progresso Pra vocês Só lembrando Que eu não sei Pra onde Que a gente vai No próximo vídeo Então eu não posso Dar spoiler Pra vocês Mas a gente vai Continuar fazendo As quest Pra gente pegar Logo essa capa Abraço Valeu Falou